Nós já estamos com o nosso convidado no estúdio, como já falei na abertura do programa, o doutor Pedro, hoje no programa, e vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é sequelas pós-Covid-19, né? E o que acontece? Muitas pessoas reclamam de cansaço, dor de cabeça, dor de estômago, sono, o diabetes. Eu falo diabetes porque aconteceu com a minha mãe, no caso, e uma amiga também. Então a gente junta tudo o que aconteceu com os amigos e agora vamos trazer tudo aqui para o doutor, para o doutor responder para a gente e vamos ver. É um bate-papo aqui sério, mas descontraído e vamos respondendo aí todas aquelas questões que são as suas dúvidas de casa. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no teu programa, poder ajudar e contribuir um pouco com informação para a população aí. Pois é, o doutor ele é médico coordenador do pronto atendimento do Hospital Opecã e também, é claro, ele atende na UTI, porque sempre tem os plantões, então os vestes são escalados, né? Então, ele também faz parte com a doutora Carla Dalponte. Exato. E também doutor Tiago. Um abraço para vocês. Doutor, muitas são as complicações do Covid? Sim. Ou pós-Covid? Sim. Tem bastante complicação, né? E cada complicação, ela varia de acordo com a gravidade da doença que o paciente teve. Aquele que, por exemplo, foi entubado, alguma coisa assim, que ficou muito tempo na UTI. Exatamente, né? Os casos leves, as complicações são mais leves, né? Pode ter complicação com caso leve, né? Mas as complicações mais graves, né? São dos pacientes aí de casos moderados a graves. Agora, a pessoa que fica aí, com certeza tem pessoas aí que ficou de dois meses até mais na UTI, né, doutor? Sim. A gente já soube de relatos que ficou, que muitas pessoas falam assim, nossa, esse é um milagre, né? Ter saído da UTI. Estas pessoas que ficam tanto tempo numa UTI, que ficam entubados, ele é uma pessoa propensa a ter problemas pulmonares depois? Problemas respiratórios? Sim, é propenso, tá? O Covid, a forma moderada e grave da doença é principalmente por conta do acometimento pulmonar dele. Então, isso com o tempo leva a cicatrizes no pulmão, né? Cicatrizes no pulmão mesmo. Então, isso leva a dificuldade do paciente a trocar, ter trocas gasosas, né? Trocar o oxigênio, né? E isso, então, acaba levando o paciente a ter cansaço, falta de ar, mesmo depois de já ter terminado a doença mesmo. São sequelas à doença mesmo, né? Mas podemos falar que tudo isso é algo temporário ou pode, ele pode levar isso para o resto da vida dele? Varia, né? Varia de paciente para paciente. É, varia da gravidade da doença que o paciente teve, mas ele pode levar sim para o resto da vida. Depende da gravidade do acometimento pulmonar do paciente, né? Ele pode usar tanto oxigênio temporário em casa, né? Como ele pode ter que usar oxigênio para o resto da vida. Isso falando apenas da sequela diretamente relacionada ao vírus, da lesão pulmonar que o vírus causa diretamente. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta. Que talvez, acho que muitos se perguntam, ou até acho que os próprios médicos. O que é de verdade este vírus? É tudo de verdade, né? É tudo sério mesmo, sabe? A vacina é algo certo, tudo. Sim, a vacina, ela está em estudo ainda, né? Não tem nenhuma vacina com todos os estudos completos, né? Que é o 100%, né? Exatamente. Mas, a partir do momento que a vacina é comprovada que ela não causa reações adversas sérias e que ela já tem algum grau de resposta do organismo, né? Que causa, traz alguma proteção para o organismo, né? A vacina já está sendo utilizada. Agora, teve casos também, pessoas que vacinaram do nosso meio, que estava bem. Eu, estou bem aqui. Eu não passei pelo Covid, graças a Deus. Espero não passar também. E pessoas que fez a vacina e passou a ter o Covid. Isso é normal? Na verdade, a pessoa que tomou a vacina, ela não passa a ter o Covid, né? Tem as reações. São reações à vacina. Ela não desenvolve a doença Covid, tá? Ela tem, são reações ao organismo, que está recebendo um fragmento de vírus, né? Um vírus morto ali. E, então, o organismo reage como se fosse a doença. Mas o vírus está morto, ele não vai causar infecção. É a reação do organismo à vacina, né? É como se tivesse o vírus, mas não desenvolve a doença, tá? É como se estivéssemos formando os anticorpos. É a reação que o organismo iria fazer se tivesse tido a doença, né? Mas ter a doença mesmo, não. Agora, eu tenho observado também que nos últimos tempos, desde que começou a nossa pandemia, que teve a pandemia, depois veio a ser, e assim por diante, que pegou jovens, pegou crianças e fez uma varredura. É. A gente observou muito que, no início, quem pegava mais o vírus, né? Pessoa de idade. Era os mais idosos, né? Mas com as novas variantes aí, os jovens têm sido muito acometidos. Tem pacientes jovens, né? De 20, 20 e poucos anos, 30 anos de idade, que acabam sendo entubados por conta de uma doença grave. Agora, eles também, por ser jovem, ter um corpo, às vezes, né? Um corpo, é jovem tudo, né? Um corpo bem saudável, em vista uma pessoa de 70 anos, um jovem de 20. Ele, ou se jovem, pode passar também por situações tão difíceis quanto um idoso? Pode, podem. Nós já tivemos exemplos dentro do hospital, né? Com pacientes jovens internados na UTI. Infelizmente, alguns até evoluíram, acabaram evoluindo a óbito, né? Por conta da gravidade da doença. É uma doença séria, né? As pessoas estão negligenciando um pouco, né? Mas é grave, é sério e acomete, no momento, tanto jovens quanto idosos. No momento, está mais pessoas jovens. A maioria dos pacientes que estão internados lá são pacientes aí jovens, de 60 anos para baixo, né? A maioria. Porque no começo, quando aconteceu, fizeram muitas piadinhas, né? Que os idosos tinham que ficar em casa. Que fizeram muitos vídeos, que eu achava, assim, até muito triste, para te falar bem a verdade. Aqueles vídeos, ah, o cara está velho, não sei o quê. E daí, entrevistaram um jovem, ele tinha 18 anos, daí ele falou assim, eu não tenho medo do vírus. Porque o vírus não pega nós jovens. Só pega as pessoas de idade. Isso não procede hoje. De jeito nenhum. Nem hoje, nem antes, né? O vírus pega, assim, de igual para igual, né? Logicamente, que quem tem problemas de saúde prévios, doenças crônicas, o risco do desenvolvimento de uma doença na forma grave é maior, mas o jovem pega tanto quanto o idoso. Só que também, se for ver, assim, a recuperação, o tratamento, eu acho que o jovem é mais rápido para se recuperar, não é? Com certeza. Porque o idoso já tem um... O organismo já é um organismo mais vulnerável, né? Mais debilitado. Tudo já está mais frágil também. O jovem se recupera mais rápido, mas dependendo aí do... Da gravidade. Da gravidade da doença. Tudo depende da gravidade da doença. Verdade. Doutor, lembra que isso é uma polêmica até hoje? Que falava assim, você tem que procurar um médico só quando você já está com um pouquinho de dificuldade de respiração. Você concorda com isso? Olha, naquele momento, era muito... Tinha muitas dúvidas, né? Tudo, acho que era duvidoso. O que era montado para receber os pacientes naquele primeiro momento, a estrutura, né? Era menor, era mais dificultoso. Hoje, a estrutura é um pouco melhor, né? Logicamente que procurar atendimento médico apenas quando tiver sintomas mais graves é interessante, né? Mas para o paciente que tem problemas de saúde prévios, né? Doenças crônicas, é interessante um acompanhamento já antes de ter sintomas muito graves. Porque às vezes o paciente pode estar apresentando sintomas, sinais que ele não percebe, que teria que ter os sintomas e que apenas uma avaliação médica poderia trazer informações, por exemplo, com a oxigenação do sangue muito baixa, né? Que a gente chama de uma hipoxemia silenciosa. Então, daí tem toda aquela polêmica, porque daí eu vi uma matéria também essa semana que isso eu acho que vai ser eternamente discutido e sempre vão lembrar deste episódio que jamais a pessoa quando está aí já, ela está já com gripe, dor de cabeça, dor de garganta e já com dificuldade de respirar. Daí procurar um médico para fazer, né? Um hospital, uma clima para fazer o exame, já é tarde demais. Depois assim, a pessoa já está indo praticamente a óbito. Então, não deve-se esperar tanto para fazer o exame. Eu acho que aparecer uma dor de cabeça, um resfriado, dor de garganta, ou febre, alguma coisa assim, eu acho que já são sinais, doutor, da pessoa fazer o exame. Porque hoje tem, em farmácias fazem o exame, né? Sim. Porque antes, eu acho que era só no hospital, no começo. Porque todos ficaram apavorados, tanto os de casa e até os médicos, porque houve uma correria muito grande, né? Por motivo dessa situação. É, no início, os lugares onde faziam os exames eram apenas nos pontos de atendimento mesmo, né? Públicos, né? Sim. Então, era escasso. Hoje, na própria farmácia, você consegue fazer testes aí que, a partir do quinto dia de sintoma, já é possível que ele seja positivo, tá? O problema é que, para o paciente de caso leve, né? Não existe um tratamento definitivo para eles, né? Então, a procura do atendimento, nesses casos, do paciente com o quadro leve, não teria nenhum medicamento a mais para ser feito, a não ser os medicamentos sintomáticos, tá? Então, é por isso que, talvez, né? Tirando os pacientes com doenças crônicas, o procurar o atendimento médico, né? Somente em casos de necessidade mesmo. Ah, ou a pessoa trabalha, precisa de um afastamento para não contaminar outras pessoas, né? E, após isso, no tempo certo da doença, para poder estar fazendo exames e confirmar o diagnóstico, tá? Mas, para o tratamento inicial, não existe nenhum medicamento para casos leves, né? Que seja eficaz no controle da doença. São apenas sintomáticos mesmo. Porque tem muitas pessoas que têm os sintomas, vai na farmácia, compra os medicamentos, se medicam sozinhos. O certo, se tem mesmo os sintomas, é fazer, então, o teste, e daí já procurar o médico, e o médico já prescrever, então, o que ele deve fazer, o que ele deve tomar, e não ficar no hospital, no caso. Porque tem muitas internações desnecessárias, né, doutor? Até mesmo a realização do teste, o ideal seria sempre procurar o atendimento antes. Por quê? O teste tem um tempo certo a ser feito, né? Não é, ah, comecei com dor de cabeça, comecei com ciúme... E já vai fazer o teste? Não, não. Pode dar negativo? Pode dar negativo, um falso negativo, né? Ou é negativo mesmo, enfim. Mas, o tempo da realização do teste é importante para poder acertar o tempo para a positividade do mesmo, né? Então, fazer o teste fora do tempo vai gastar dinheiro sem necessidade, né? E, então, os dias de sintomas para a realização do teste é importante. Por isso que procurar um médico sempre, né? O mais correto. Sempre o mais correto. Poder fazer o teste no tempo certo, né? Ser bem orientado, né? Porque tem muita coisa na mídia, muita coisa na internet que não faz sentido algum. Nossa, na internet eu estava em um vídeo esses dias que eles estão vendendo o teste. Que pode fazer em casa, então. Leva, acho que, uma semana para chegar. Então, eu acho, assim, que está tão explorado isso, enganando o povo de uma certa forma, que é triste de ver, né? Sim. Tem muitas informações e que não são verdadeiras. Com certeza. Tudo é uma forma de você, de as pessoas ganharem. Com certeza. Tudo movido pela ganância, né? Ganhar dinheiro, né? Mas é verdade. É verdade. Doutor, quais são as sequelas mais comuns das pessoas que passaram pelo COVID? Eu não sei se o COVID leve, vamos falar aquele que é feito tratamento em casa, que ficou de quarentena, ou aquele que ficou entubado, que ficou na terapia intensiva, se há mesmo sintomas, ou aquele que ficou entubado, os sintomas são mais graves, o pós-COVID tem mais sintomas. Como que fica tudo esse pós-COVID, que é comum acometer as pessoas? Bem, Tamiris, a quantidade, os sintomas variam muito conforme a gravidade da doença, né? No pós-COVID. Sim. As doenças leves também têm sintomas pós-COVID, né? Os mais comuns aí são alterações no olfato, né? Dor de cabeça. Mas é bem interessante. Paladar? Paladar. O paladar menor é menos do que o olfato, a alteração, mas tem também. A do olfato é mais comum. Eu mesmo, por exemplo, eu tive COVID da forma leve, em agosto, julho, agosto do ano passado, e fiquei até hoje, eu tenho um pouco de alteração no olfato. Esse é ruim, não é? É horrível. Você cozinha, doutor? Não. Porque se cozinhar, você vai ficar com mais raiva ainda, né? Não, mas é somente cheiros mais marcantes, mais fortes, que eu consigo sentir bem. Muito forte. Isso. Aromas mais leves mesmo. Até mesmo o cheiro de comida, quando está fazendo assim, é mais difícil de eu sentir. Falar em cheiro de comida, diz que as pessoas que estavam passando pelo COVID, que estavam de quarentena em casa, tratando, diz que eles não gostavam do cheiro. Pessoa que podia sentir ainda o cheiro. Diz que aquele cheiro dava vontade de vomitar, ou coisa parecida. Acontece? Pode acontecer, sim. Você pode tanto perder o olfato, quanto pode ter uma alteração. Fica mais aguçado? Não mais aguçado. Talvez mais aguçado. Mas é que você muda o cheiro das coisas. Algumas coisas cheiram mal para você. Daí, claro, vai fazer a refeição, não quer comer. Exatamente. Muitos emagrecem? Muitos emagrecem. Bastante. Eu mesmo perdi uns 6, 7 quilos quando eu tive COVID. Agora você falou, doutor, que você passou pelo COVID leve. Que tipo de COVID leve? O que você sentiu? Meus sintomas, na época, foram mais febre, dor no corpo. Seu corpo fica bem dolorido? Fica. Fraqueza, dor de cabeça. Desânimo? Desânimo, sim. É porque se dá corpo doído, febre, já por natureza, já fica bem desanimado. Já. A gente tira toda a disposição da gente. Então, esses são os sintomas mais leves que eu tive. São sintomas realmente leves que os pacientes têm. Eu, não sei por que, eu não tive tosse. Tosse eu não tive. Mas fui um paciente aí que tive exame positivo, né? O exame padrão ouro, que a gente chama. Fiz a quarentena em casa e, graças a Deus, deu tudo certo. Tirando essa sequela que eu tenho hoje ainda, mas é... O que você sente hoje? Hoje, em relação às sequelas? É. Só mesmo o olfato? Só o olfato. Só o olfato. Só o olfato. Se todos que passassem pelo COVID fossem só isso, né, doutor? Seria ótimo. Mas isso aí também volta. É gradativo, né? De uma hora pra outra volta. É, depende. Pode ser que não volte mais? Pode ser que não volte. Já tem bastante tempo. Já vai pra um ano de doença aí que eu tive, né? Pode ter feito lesão irreversível ali na parte sensitiva do olfato, né? Porque o vírus, ele se aloja. Por isso que o paciente perde o olfato. O vírus se aloja ali nesse local, né? E, então, causa a destruição dessas células sensitivas que tem ali. Nossa, essa parte eu não fiquei sabendo. Não gostei de ficar sabendo. O... É... Agora, olfato, o paladar, isso aí é por motivo do vírus ou a medicação muito forte? Do vírus. Vírus? Do vírus. A medicação não interfere nesse quesito, não. Muito bem. A gente fica mais tranquilo. Doutor, eu vou te deixar, assim, bem à vontade pra você falar bastante a respeito. Até mesmo você que é médico, não é médico intensivista. Ele trabalha na UTI junto com outros médicos porque vocês são escalados, né? Isso. Você tem o plantão. Isso, a gente trabalha além da nossa carga horária, né? A gente faz plantões aí, né? Então, eu, no caso, faço plantão na UTI, faço plantão fora do hospital também, fora da UPCAM, faço no SAMU. Então, a gente tem várias escalas de trabalho, hein? Agora, todo esse tempo que você é um médico jovem, né? E de uma cidade bem pertinho da gente também, mas estudou em outros estados, lógico, né? Isso. Mais a de Cruzeiro do Oeste. E você, por ser um médico, assim, tão jovem, você já tinha se deparado com algo tão grandioso e grave como o Covid? Não, de forma alguma. E nem imaginava que ia passar por uma situação dessa, né? Era uma coisa, assim, que veio e assombrou todo mundo, né? Que não foi só você? Não foi só eu. Mas sim, foi todos? É. Ninguém esperava por algo desse tipo, né? Pegou todos no contrapé, como dizem. Todos no contrapé e até hoje ainda estamos aí, né? Pegando ainda para poder lutar contra essa doença. O hospital OPCAM é um dos hospitais, eu acho que mais tem leitos na UTI. É ou não? Da região aqui? É, da nossa região. Eu acredito que sim. Porque ele é hospital referência também do Covid. Para Covid, ali são 27 leitos de UTI. 27 leitos de UTI. É o maior que nós temos ou não? Tem outros hospitais na cidade também? Tem outros hospitais com UTI, né? Para Covid também. Mas não tem essa quantidade de vaga. Não. Não, são menos leitos. E estão todos tomados? Todos locados. Todos ocupados. Idades? Tem pacientes de 22 anos, há pacientes de 80 anos, né? Mas a faixa etária maior no momento são pacientes mais jovens, abaixo aí de 60 anos. É. Obrigada por mais jovens de 60 anos. Eu não me encaixo nessa. Não, porque geralmente a gente fica se pensando. Porque o médico que fica, né? Em terapia intensiva com os pacientes. Muita gente fica assim. Nossa, ele está sedado. Ou coisa assim. Algo que a gente fez para que o tratamento. Se é melhor que vocês. Corresponda bem o tratamento. Às vezes o paciente é sedado. Sim. Né, doutor? Sim. Porque muita gente fala assim. Ó, o paciente, a pessoa está na UTI. Ficam todos apavorados. Meu Deus, entrou na UTI porque já está morrendo. Não. E não é assim, né, doutor? Porque muitas pessoas que estão na terapia intensiva. É para que ele responde melhor o tratamento e não fique agitado. É mais ou menos isso? É. A sedação, tem sedação que é feita para o paciente não ficar agitado, sim, né? São sedativos leves. Mas a sedação, o intuito de usar a sedação é realmente colocar o paciente em coma. Nos casos moderados e graves, né? Para que o tratamento, a terapia ventilatória seja efetiva, tá? Que é o respirador, né? Que o pessoal fala, né? O que é a ventilação mecânica? A ventilação mecânica é um aparelho, né? Qual faz o papel de enviar o oxigênio para o pulmão, tá? Ele não faz troca gasosa. Ele não faz... Só ventila. Só ventila. Só coloca o oxigênio dentro do pulmão e tira. Porque muitas pessoas falam assim, ah, ele está com ventilação mecânica. Ele fica perguntando o que é, né? É. A vantagem dela, o que ajuda no caso do tratamento do Covid, é que a gente consegue colocar uma quantidade maior de oxigênio do que a quantidade de oxigênio que a gente respira, né? E maior que a quantidade de oxigênio que colocado na máscara, tá? E a pressão que a gente coloca no pulmão da pessoa, do paciente, né? Também é o que ajuda no tratamento, né? Então, se deixar o paciente acordado, sem sedativos, é uma coisa muito incômoda. O paciente não consegue ficar. O tempo não passa, não sabe quando é dia ou quando é noite. Não é isso? Exatamente. A vantagem do sedativo também é que ele tem efeito hipnótico. Então, ele faz uma amnésia no paciente, né? Então, o paciente, é comum você conversar com o paciente depois que ele sai da UTI, ah, você lembra de alguma coisa? Não lembra de nada. Até mesmo logo depois de tirar o sedativo, um, dois, três dias depois de tirar o sedativo, desligar ele, o paciente não lembra do que aconteceu, do que se passou dentro da UTI. Até é um fator de protetivo também, né? Porque com certeza seria uma experiência traumática, né? Talvez. É porque o paciente ficar numa UTI, né? Aquele barulhinho, né? Dos aparelhos, não é nada confortável. Né? Olha para um lado, tem um paciente. Olha para o outro, tem outro paciente. Exatamente. E quanto tempo, no teu tempo, na medicina, que o paciente ficou mais tempo na UTI? E se recuperou? Vamos falar assim, da recuperação. Nossa, difícil assim, pegar um paciente, mas... De COVID. Há 30 dias entubado, talvez, em média já aconteceu, né? Entubado, não entubado propriamente dito, mas na ventilação mecânica, né? No respirador. Doutor, tem muitas pessoas que falam assim, olha, se acontecer de eu ter o COVID, eu não vou para UTI. Eu vou ter o oxigênio em casa, vou me cuidar em casa. E daí, doutor? Daí que pode complicar. O oxigênio que está em casa pode não ser suficiente para a necessidade que ele precisa para oxigenar o sangue. E então, pode acabar tendo até uma parada cardíaca em casa, por conta de falta de oxigênio. Logicamente, ele não vai aguentar, na hora que ele começar a sentir muita falta de área, vai pedir para poder ser levado para o hospital, né? O paciente vai ficar agoniado, né? Então, mas... Hoje, o início de tratamento do paciente de COVID, que tem necessidade de oxigênio, ele tem que ser internado. Não tem como ficar em casa, porque o paciente pode piorar. Na alta, em alguns casos, né? A gente tem que mandar o paciente para casa com oxigênio. Mas é um caso diferente. O paciente já terminou a infecção, já resolveu a infecção dele, né? E ele está precisando de oxigênio por conta de uma sequela que ele ficou do COVID. Daí é feito em casa. Aí é feito em casa. Mas no início da doença, ficar em casa com oxigênio, não. Agora, quando ele vai para casa, que tem que ficar no oxigênio ainda, daí tem que ter um acompanhamento médico? Ou só de uma enfermeira é suficiente? Não, tem que ter acompanhamento médico. O médico do posto de saúde, né? Da APS, ele é fundamental no acompanhamento desses pacientes no pós-COVID, né? Tanto o médico, quanto o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo. É uma equipe multidisciplinar, nutricionista. Precisa de todos para poder dar suporte para esses pacientes. Porque muitos vão para casa acamados, tá? Por conta da gravidade da doença que ele teve. Ainda continua, daí, então? Entendi. Sai do hospital, vai para casa e ainda continua. Muitos com oxigênio? Nem todos ou... Nem todos, né? Mas alguns vão para casa com oxigênio. Logicamente, em quantidade moderada. Às vezes o paciente não precisa usar oxigênio às 24 horas de um dia. Às vezes ele usa só para dormir, mais para conforto. Mas o paciente, ele pode ir para casa, sim, com a necessidade do oxigênio. Não necessariamente ele vai ter que ficar para o resto da vida com esse oxigênio suplementar em casa, né? Com o tempo, né? Com maior quantidade de meses, né? O paciente pode conseguir ficar sem esse oxigênio suplementar, tá? Mas em casos muito graves, de doença mesmo, o paciente pode ser que tenha necessidade de ficar com oxigênio para o resto da vida em casa. Oxigênio suplementar, no caso. Agora, esse paciente é transportado para casa e ainda continua o tratamento em casa. O oxigênio é do hospital, vai tudo para casa, tudo direitinho, a cama. Como que fica, doutor, em casa? Geralmente, né? São as secretarias municipais de saúde que fornecem, né? Daí eles que dão todo o suporte. Algumas coisas eles fornecem, outras não, né? O oxigênio é um dos itens que as secretarias fornecem. Pode ser na forma de cilindro de oxigênio, né? Que é o balão que o pessoal fala. Ou então o concentrador de oxigênio, tá? O concentrador de oxigênio é uma máquina que produz o oxigênio na própria casa da pessoa. Ótimo. Doutor, eu vou te deixar agora bem à vontade para você falar com o pessoal de casa, né? Deixar aquele recadinho que a gente sempre fala. Que no final das nossas entrevistas, os médicos sempre dão dicas, alguns conselhinhos, né? Porque muita gente fala, se o conselho fosse bom, era vendido. Não, gente. Tem muitos conselhos que são excelentes, né? E principalmente aí na área da saúde e no momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos num momento complicado ainda do Covid, né? Sim. Muitas pessoas falam assim, ai, tá acabando, graças a Deus. Logo, logo nós não vamos nem usar máscara mais. Eu acho que isso aí tá um pouquinho longe, né, doutor? Tá longe, tá longe. Ainda nós precisamos ter a vacinação em massa, né? Eu acho que quando a maior parte da população tiver sido vacinada, a possibilidade disso acontecer fica mais próximo. A quantidade de vacina é limitada ainda, né? Estamos bem longe de ter toda a população vacinada. Foi vacinado até agora o extremo, né? Os mais idosos, que é a parte menos populosa da população, né? As pessoas, a parte mais populosa da população são os jovens, né? E vão começar a vacina agora, que a vacinação tá chegando na idade de 60 anos, né? 60, 59, né? Então agora cada tempo vai ser maior o tempo pra vacinar as faixas etárias, né? Veio rapidinho, do 90 pro 60 até que veio relativamente rápido, né? Mas agora dos 60 pra idade menor, aí vai ser bem mais demorado, porque a quantidade da população nessa faixa etária é bem maior. O isolamento social é fundamental, né? É. Tem muita gente aí que tá fazendo as festinhas clandestinas, né, doutor? Infelizmente. Infelizmente. Ainda. Doutor, fique à vontade com o teu recado, então, pra gente finalizar o nosso bate-papo, que eu adorei. Eu também adorei conversar contigo. Bom, isolamento social é o principal ainda, né? O vírus tá na sociedade, muitas pessoas transmitem sem saber. Agora, nesse momento de época, vai entrar o começo, a parte mais fria, né? Pode se confundir muito com síndromes gripais comuns, né? Então, existe um medo aí de que o vírus, ele aumente mais a incidência nele nessa época do ano, tá? Então, o isolamento social, sei que tá todo mundo enjoado já de ficar em casa, né? De não ter o convívio dele com os amigos, com a família, mas a gente só vai conseguir acabar, diminuir, né? A níveis seguros, a infecção pelo Covid, se mantivermos o isolamento, enquanto nós não temos a vacinação pra todos. Aí está, então, o recado. Foi um bate-papo muito gostoso, eu não tinha conversado com nenhum doutor a respeito desses assuntos. E, na verdade, a gente vai montando e fazendo perguntas do que a gente vê e ouve, né? No decorrer dos dias. Mas, muito obrigada, que Jesus te abençoe grandemente, doutor. Amém. E que Deus esteja aí sempre muito presente na tua vida, você que já postou pelo Covid e que ainda continua cuidando de muitas pessoas no hospital, na UTI, principalmente. Que ele te abençoe grandemente. Amém. Obrigado pelo convite, Tamiris. Até outra... Até uma próxima. E logo, né? Se vocês ficarem em dúvida e com qualquer coisa, né? A respeito do nosso bate-papo, pode, ó, tem todos os endereços de e-mail, tem meu WhatsApp de trabalho, pode passar as perguntas. E daí nós vamos intimar o doutor de novo, que não é fácil trazer para o programa, porque eles estão trabalhando muito, muito mesmo. Não sei como é que eles aguentam, mas são os anjos da guarda aí da nossa saúde, Deus e depois eles, né? Aí sempre cuidando de todos. Eu vou para o comercial e na volta temos culinária. Eu vou para o comercial e na volta temos culinária.